Olá pessoal, ontem tivemos uma live com a doutora Larissa Gato, que é advogada que vai sempre ao complexo de Jericenó, Banco 8, onde se encontra detido, sempre no meu entendimento, de maneira ilegal, injusta e inconstitucional, o CEO da GAS, o Sr. Gleimson, então ela passou as impressões dela, o que ela acha, falou dos novos projetos dela, a gente dá voz, dá voz às pessoas, incentivou a todos a anunciar propagandas de pessoas da GAS, que tem empresas, que é uma atitude muito louvável, porque todos nós estamos sofrendo, cada um na sua proporção. Então, foi uma live muito interessante, essa advogada renomada Larissa Gato falou o que tinha que falar, às vezes não é bem o que as pessoas querem escutar, mas é isso aí, vivemos no Estado Democrático de Direito, o que não pode haver são ofensas, a construção de pontes vai resolver o nosso problema, a conversa, a convergência de ideias, saber escutar, esse vai ser o caminho que vai levar à solução. Nós queremos escutar da GAS o que está sendo feito, porque a GAS está em silêncio, e o silêncio a gente não pode interpretar como uma coisa benéfica. Silêncio é benéfico para quem sabe o que está acontecendo, para quem não sabe, como nós, clientes GAS, espalhados pelo Brasil, não está sendo benéfico. Se vier a solução desse silêncio, não é mais do que uma obrigação, mas precisamos saber. Queremos escutar, sabemos escutar. A minha função aqui como cliente única e exclusivamente, como qualquer um de vocês, é tentar colocar a minha profissão e buscar informações, porque em comunicação, se você não fala, alguém fala por você. E é o que está acontecendo. A GAS não fala, então alguém fala. Muitos guerreiros aí estão buscando informações, lutando, mas lutando com as armas que tem. Que é buscar informações. A arma que todos nós empunhamos hoje é a espada da justiça, porque o que nós queremos é justiça. Nós não vamos conseguir buscar a nossa justiça cometendo injustiças uns com os outros. Por isso a importância de escutar. Ontem eu fui visitar uma irmã que atentou contra a vida. Ela pediu para colocar a história dela no meu canal, eu coloquei. Em um dos comentários, no privado do meu Instagram, um querido irmão que nunca tinha escrito para mim, falou assim, doutor, não é legal esse negócio de colocar pessoas que tentaram suicídio na rede social. Eu, pô, mas como assim? Me explica isso melhor. Aí ele explicou que por estudos dizem que a gente não deve ficar comentando sobre suicídio, que pode incentivar outras pessoas. Eu fui pesquisar, realmente. O que eu fiz? Eu tirei. Escutar, aprender, conversar, sem nos ofender. Os extremos que estão acontecendo no nosso país não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é todos unidos nas suas convergências e não separados nas suas divergências. Então, nesta guerra que estamos travando, Deus está com a gente. Porque nós temos direito a ter o nosso dinheiro de volta. Mas temos que nos unir, cada um com o seu pensamento. Porque o rio corre para o mesmo mar. Qual é o mar? A devolução do nosso dinheiro. E a gente lutar para que se regulamente este tipo de atividade. Porque é uma atividade que nos liberta do sistema financeiro tradicional que nos escraviza há décadas. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Vamos continuar lutando. Eu, Jefferson Sarandi Brandão, estou esperando uma resposta do Ministério Público Federal. Resposta essa que tinha que vir das reais para nós, de maneira oficial. Não adianta ficar falando pelos cantos, mandando mensagem sem assinatura. Isso não funciona. Nós que operamos o direito, sabemos que o binômio alegar-provar é o que tem que ser feito. E nós, os detentores do direito, nós temos essa obrigação de exigir. E vamos continuar exigindo. Todos juntos, em uma só voz. Dizendo, nós temos direito. Um grande dia a todos.